Ai, vocês viram quantos filhotinhos fofinhos? Ei, vocês estão ouvindo isso? Parece a vozinha de um bebê. É, mas esse bebê tá parecendo filhote de gente. Filhote de gente, filhote de gente, com certeza. Mas de onde será que está vindo essa vozinha? Que voz lindinha. Se não me engano, está vindo da nova estação Dadá no Gol. Hoje é a festa de inauguração. Vamos lá. Ai, Shigpo, uma estação com nome desses deve ser muito cuticute. Me leva pra lá, porque se tem festa, é comigo mesmo.